Eu fiquei sabendo que seu bofe é italiano. Italiano não. Rissi, você já pensou em morar na Itália? Não. Que canole? Que canole? Vamos lá, todo mundo! Que canole? Que canole? Gente! Que canole? E aí? Falou em Itália. Boa naceira, senhorinha! Boa naceira! Que bela! Gente, que coisa linda! Meu Deus do céu! Tradicional, receita original siciliana. Meu Deus! Mistache, limão, doce de leite e creme de confeiteiro. Meu Deus! Eu quero creme de confeiteiro, você quer qual? Eu acho creme de confeiteiro também. Ó, Júlia! Amo doce! Se tiver ruim, você fala pra mim, tá, Mônica? Júlia, Júlia, quer de que? De creme de confeiteiro. Boa de confeiteiro, é tipo? Se tiver ruim, você fala pra mim. Se tiver bom, fala pra todo mundo. Hummm.. Amor! Júlia! É o nome da minha filha. E Mônica é o nome da minha mulher. Doutora Renata, ele tá me obrigando a falar, você é obrigada a comer. Você é obrigada a comer isso. Se você não comer, eu vou ficar muito chateada. É, tá ligado. Posso fazer desfeita? Posso fazer? Pode. Obrigada. E aí, posso ir pra galera? Vou pra galera, vou pra galera. Que delícia. É, Jô? Muito bom. Comi quase tudo, só não comi tudo pra ficar educada aqui. Eu queria te perguntar se você quer participar da nossa vinheta criativa. Claro, amor. Então, amor, roda a vinheta! Gente, maravilha. Guto, explica pra gente. Temos a Jojo e o nosso relógio, precisamos fazer o 9,6. Então, queremos que você seja pra gente o nosso ponteiro. É, de uma maneira bem criativa, do jeito que você quiser. Peraí, 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 9,6? Olha, eu que queria... Isso, 9,6. Calma, calma. Hã? Ô, meu! Maravilhosa! Ou então, ó, ó. Ah, podia fazer... Não, podia fazer assim, ó. Olha! Aí ela já começou a jantar, gente, né? Você, você arrasou, amor. Arrasou.